Música 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 durante todos esses festivais folgólicos, de l'ámener partout, em região parisiana, e bem na metranger, se ele foi, para recolter esses nomes. E eu faria necessaire para aportar esses 18 mil euros a seus pais. Então, todos os que veulent ser voluntários, vocês devem ir lá para colocar 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros. E eu acho que você vai ajudar. E Joana, eu digo, d'avance, merci. E há também um número de telefone, então eu conto sobre você. E eu te agradeço e Joana para aportar muito, muito forte. E vocês todos gostam? Não? Então, quem é do Sport? Oi, meninas! E quem é do Sport? Super! E quem é do Matic? Você é trombana, você www.Onto kijken pequenos, E agradeço e vida! E ganha da Procura! E ganha da Procura! E ganha da Procura! Eu Ele pro Cura! E! E como a soirée, ele é longo, mas ele é curso ao mesmo tempo, porque a 12 anos, o recuo, vindo, então, não podemos continuar a soirée. Boa soirée a todos! Ele está pronto a sair no verão, ele vem acompanhado com as suas duas ballerinas. Ele está em Portugal junto com o Pelagio de 17 anos. Se ceder à sua nativa, no setembro, ele sairá no ano de 2009. Ele será, de um dia a 11h, na geração de Portugal. E segue... Senhoras e senhores, Hugo Manoel! Marilão e graça-lhe aqui que no cartão. Marilão e graça-lhe aqui pra quemar no pedal. Música 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 Música